Olá amigos, o que vocês pensam quando eu falo universidade pública aqui no nosso país? Bom, se você nasceu lá pela década de 60, 70, 80, quando as faculdades do nosso país eram uma das melhores que tinham no mundo, com certeza as melhores da América Latina, você vai ter uma visão muito diferente, né? Então, por exemplo, quando eu falo Univesp, Universidade Federal de São Paulo, onde eu estudei, o que que passa na sua cabeça? Você passa aqueles filmes da NASA, cheio de computadores, cheio de tecnologia, cheio de aparelhos, cheio de laboratórios, com uma equipe, uns professores muito bons, uns alunos excelentes, uma escola limpinha, muita tecnologia, você pensa, nossa, é coisa de rico, de milionário, é a Universidade Federal de São Paulo, nossa, deve ter alienígenas lá dentro, devem estudar como avançar no tempo, como viajar no tempo, deve ser sinistro. Mas, se você é da geração que cresceu com o Lula no governo e a Dilma, deixa eu te explicar o que que é a Univesp pra mim, né, já que eu estudei lá. O ano que eu entrei, o reitor tinha sido demitido e preso por corrupção. Tava roubando todo o dinheiro da Univesp. O cara tava viajando pelo mundo inteiro, não tinha nem sequer refeitório, imagina uma universidade sem refeitório, sem bandejão. Mas tá super certo isso daí, né? Não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado e o interior de São Paulo faz um calor, viu? Eu queria o calor da penha. Não tinha internet, era uma faculdade de computação sem internet. Ele ficou sem internet por diversos anos, sem ventilador, condicionador, mas ficou por anos, tá? A faculdade era muito linda por fora, quem olhava falava, Nossa, e ainda tem que custar uma fortuna construir isso. Com certeza custa uma fortuna, sem dúvida, né? Por fora uma mil maravilhas. E dentro? Bom, dentro não tem nem laboratório. É uma faculdade que tinha ali aulas de química sem laboratório. Uma faculdade, cara, a gente tá falando sobre. Não é uma escola de ensino fundamental num bairro X. Não, a gente tá falando sobre a Universidade Federal de São Paulo. O Lula junto com a Dilma criaram um monte, um monte, um monte de faculdades pelo Brasil. A intenção das Unesps e Unifesps da vida eram desenvolver o interior do Brasil, levar dinheiro ao interior do Brasil. Não conseguiu, não conseguiu muito, não, né? Por quê? Foram faculdades fantasmas, né? Até como construiu uma casa sem nada dentro. Uma faculdade completamente falida. O índice de reprovação era de 97%. Sabe o que é uma reprovação de 97%? Bom, se um aluno é um idiota, tudo bem. Se você, se todos os alunos são idiotas, eu acho que é a faculdade que é idiota e não os alunos. Mas ninguém tá nem aí. Então quando eu falo pra mim, pra vocês, que faculdades no nosso país, o ensino em geral no nosso país é um crime à humanidade. É um crime. É um crime. Eu sou taxado por essas pessoas que nasceram em outras épocas como um alucinado. Eles não compreendem a realidade de como funcionam as faculdades de hoje e as faculdades que eles tinham na cabeça dele lá na década de 70, né? Ou por aí. As faculdades são completamente falidas no nosso país. O ensino é completamente falido. E a culpa é sempre dos estudantes. É sempre dos estudantes. É sempre dos estudantes. Não sei o quê. Foda-se vocês. Estudantes são tudo vagabundo. Estudantes têm que se fuder. A faculdade entrou em greve pelo menos umas 10 vezes durante o meu período. Sempre com aquelas greves idiotas e ilegais de professores. Ah, eu vou ganhar meu salário, mas eu não vou trabalhar. E os alunos tudo felizes. Ah, legal. Vamos provar. Aí vamos falar sobre o assunto deste vídeo, né? Eu gostaria de pelo menos passar a minha história, do que eu conheço sobre as universidades aqui. Pelo que eu sei como funciona. E a gente vai para a Universidade de Brasília, né? A UNB, que deve ser o mesmo lixo supremo. E lá terá disciplina sobre golpe de 2016. Golpe. Essa palavra utilizada. Ela vai participar no curso de Ciência Política, né? Eles vão ter aula do golpe de 2016. A pauta é exatamente essa. Deixa eu ler a ementa para vocês. Retrocessos do governo Temer e entender deposição da ex-presidente Dilma. É o curso sobre o golpe de 2016. O golpe que esses alunos recebem é diário. É diário. Ninguém vai falar sobre o golpe das faculdades. Sobre as faculdades falidas, sobre o sistema de educação falido, sistema de aprovação destruído, sobre as faculdades fantasmas, fantasmas que ninguém viu, ninguém vê. Diz que está tendo aula lá, mas não está tendo porra nenhuma. Um aluno para sobreviver em uma situação dessa, ele tem que ser abençoado por Deus. Ele tem que ter uma equipe por trás desses alunos para sobreviver em uma faculdade dessa no nosso país. E tudo isso seria facilmente resolvido com privatização. Eu sei que é triste falar isso, né? Os socialistas, os comunistas da faculdade falam Ah não, mas o Estado tem que lucrar com a faculdade, tem que lucrar em cima dos alunos. Não, uma faculdade privada, essas faculdades privadas que a gente tem no nosso país são todos uns lixos. Não à toa, tá? Porque eles não são faculdades capitalistas. São faculdades sós privadas em um sistema socialista comunista. É completamente diferente. A gente nunca viu uma faculdade privada nesse país. Elas são todas corruptas, todos seguindo um sistema de educação imposto pelo governo. As faculdades não podem competir entre si, não podem oferecer cursos que elas queiram, você não pode escolher uma faculdade que tenha o curso que você deseja. Os currículos são inchados, cheios de matérias inúteis, que não servem para absolutamente nada, só para agregar nas horas, para contratar mais pessoas. É hora do nosso país olhar para o sistema educacional e perceber que aí, um país que não tem um sistema educacional nunca vai ser um país, cara. Nunca, nunca. Sem escolas e sem faculdades, sem um sistema em que esteja preocupado em gerar pessoas de conhecimento, pessoas preparadas para o mercado, nunca vai funcionar. O nosso país vai ser sempre aquele país feudal, sempre aquele país agrário, pecuário, que não serve para nada para o mundo inteiro, para nada, a não ser vender comida. É isso que o brasileiro pode fazer. Então, esse golpe de 2016 sendo uma disciplina de universidade brasileira, para mim o golpe é a universidade brasileira, são as universidades públicas. E eu não estou falando isso de uma perspectiva de quem não sabe o que aconteceu, mas de quem viveu isso, de quem sabe o que é uma faculdade sem nada. sem nada. Dizem que é a melhor faculdade da América Latina. Aí você olha e fala, caralho, mas não tem nada aqui, velho. É uma universidade muito engraçada. Não tinha porta, não tinha nada.